Senhor, a tristeza vem me derrubar Mas o meu lugar não é lá, não é no fundo do poço Senhor, a angústia vem me assolar Me dizer que eu não sou ninguém Que o meu valor se foi Mas o que me definiu Foi teu sangue lá na cruz Se entregou sem hesitar Sem se importar com a dor Quando o medo então vier Me dizer que é o fim Eu me lembrarei que o meu Redentor me ama Onde o pecado abundou A tua graça superabundou E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde a morte habitou A tua vida trouxe luz em mim O preço foi de sangue O preço foi de sangue O preço foi de sangue E lá na cruz Se entregou sem hesitar Sem se importar com a dor Quando o medo Quando o medo então vier E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde a morte habitou A tua vida trouxe luz em mim E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde o pecado abundou A tua graça superabundou E o preço foi de sangue Onde o preço foi de sangue Onde o preço foi de sangue Onde a morte habitou A tua vida trouxe luz em mim O preço foi de sangue O preço foi de sangue Onde o preço foi de sangue